Eu vou apresentar para vocês o Tunico. E o Léo sempre quis muito uma calopsita e uma vez eu ganhei do seu Bickel, do Felipe Bickel lá do Espírito Santo, que é cliente da Sulina, eu ganhei três filhotes, mas eles sumiram até chegar em mim, por quem trouxe. E agora eu vou tentar uma terapia animal com o Léo, em fase da adolescência, porque o sonho dele é uma calopsita para mim ensinar a cantar. E agora nós temos o Tunico, que agora você vai fazer parte da nossa família agora. Então, aí ó, conta, eu e assim, falei eu sou pequenininho, mansinho, e eu vou, e eu ainda como papinha. E agora eu vou, e eu vou, e eu vou, e eu vou. E agora eu vou, e eu vou. E agora eu vou, e eu vou, e eu vou, e eu vou, e eu vou. vai cantar vou ver agora no dedo vem aqui, Nicole vai cantar vai cantar vai cantar dá beijinho, nenê Ai, que lindo Antônico Antônico Deu o bichinho O Léo fica com ele Não é a mão por cima Não é assim Tira o pioio Cada pioio, cada Cada pioio da vó Gente, olha que bonitinho o Antônico ali dormindo Ele pegou Colocou a cabeça pra trás Encheu no meio das asas E tá ali dormindo Que bonitinho, né Ai, eu também tinha posto o ovo Bem aqui, ó Bem aqui na pontinha, bem aqui No chão, né, não tinha colocado o negócio que tem que pôr Porque ele não gosta Não consegue comer ainda Daí, na hora que eu fiz o ovo, tava aqui Vamos, né Gente, o Antônico tá louco Eu peguei, né, soltei ele bonitinho aqui no chão Igual as histórias que eu postei O que aconteceu? Tá, eu peguei ele de volta do chão Que ele tava fazendo não sei o que Daí eu coloquei ele na minha ombro Ele subiu, foi pro meu É, agora na câmera você fica quieto, né Então na hora que eu vou gravar Ele fica mais quieto, né E quando, mentira, agora ele vai meter o louco Ó Não vai sair do louco Ali, ele se agarra nesse negócio E daí ele vai subindo Subindo No lugar dele vir aqui, ó Nesse amarelinho Não, o que que ele faz? Ele sai subindo até lá em cima Ele cai Não, o Antônico Tá doido Meu Deus É, Antônico, viu Viu, Antônico? Agora o povo sabe que você tá doidão Aqui Bora Cadê o Antônico? Sumiu, Antônico Antônico sumiu, gente do céu Apareceu de volta o Antônico Olha, gente, o Antônico é muito bonitinho Fale, Antônico, que hoje você comeu Olha, gente, eu tava muito revoltado Que eu só ficava na gaiola E eu queria sair Agora eu saí Tô feliz da vida Né, Antônico? Tá mexendo o pescocinho Tá fazendo um cílio, né Né, Antônico? Fale que você tava cantando Vindo com o passarinho no vídeo Cante Só comer maçã E que você é revoltado com o pote dentro da tua gaiola Olha, você é revoltado com o pote dentro da minha gaiola Ficou louco Na gaiola pra eu poder comer E porque não pode ficar muito tempo com ele ainda Porque ele é bebezinho Senão ele fica Ele pode ficar mal Porque ele é muito bebê ainda E o Antônico? Muito fofo, gente Muito fofinho Quanto aí, Antônico? Quem vai comer papinha essas horas agora? Quanto que vai? É assim, senhor Eu que vou comer papinha agora Eu vou comer Eu vou Olha lá, gente Coloquei os pedacinhos de ovo aqui Tinha um ali e outro ali Foi lá e já comi um pedacinho do ovo Falei e comi o ovo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Lembra que tinha um ovo ali, ó? Tá beliscando agora pra comer Agora quando eu for dar comida pra ele A papinha ele não tá querendo Mas ovo e maçã Bem fatiadinha, bem pequenininha Assim ele come Então eu solto ele É só tampar as coisas Soltar ele no quarto E colocar a comidinha no chão Tônico, bairro, comer Tchau 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 Tchau